O que é a aldeia Boiteu Sovacu? Boiteu Sovacu quer dizer um cabelo do neto de Deus. Então, o nome dessa aldeia chama-se Boiteu Sovacu. Boiteu quer dizer um chefe grande. Boiteu Sovacu quer dizer um que eu sou a aldeia que eu estou a fazer para passar o cabelo do neto de Deus. Amém. Amém. Eu estou morando aqui, né? Estou aqui na aldeia, né? Era meu pai, né? Meu pai morava aqui. E o cemitério dele lá, era o tapaz. Então, esse monte ficou tarde aqui. Não está marcado ainda para o povo branco. Não está marcando minha terra, não. Assim, eu estou aqui, né? Para mim, é minha terra, né? 18 anos estou morando aqui. Então, eu não estou aguentando mais. O governo não marca a terra, entendeu? Eu não aguento mais. Pessoa pesca muito aqui. Entrou muito aqui. Acabou tudo, bandeira, tudo. Eu não posso falar nada. Então, para ele é a terra dele, né? Então, para mim, é a minha terra. Sempre viver terra. Terra, entendeu? Terra, para nós, é nosso pai. Deixou para a gente, igual a ele. Muito maravilhosa. Terra. Entendeu? Sol, chuva e criaram plantas. É. Aí a gente viveu. Né? Essa área antiga, né? A área do meu pai. A gente tem um sonho de ter muitas demarcações para cá. E tem muita dificuldade. Como o Cacique Ceisino fala? A gente está aqui. Eu estou aqui morando. Eu vou ficar morando até aqui, até morrer. E a Funai hoje está fraco. A gente tem grande impacto, né? É porque tem muito derrubado, tem madeireiro, tem vazendas, tem os garimpeiros. Agora começou a queimada. Já está destruindo muitas florestas. Isso que traz muita tristeza para nós. Porque a terra é a mãe de todos. O Brasil, os indígenas moravam aqui, que não existia o branco. É o índio que era o primeiro habitante do Brasil. Depois chegou o povo branco destruir a floresta. Que está deixando a floresta sofrer também. Que hoje nós estamos sentindo. A floresta está sentindo ruim. Ele está sentindo a fase de ar. Está sentindo destruição. Os povos indígenas estão tendo muita preocupação por isso. E está acontecendo. A gente precisa de ajudar a nossa floresta. A gente precisa manter a nossa floresta. Para nós, a terra é o nosso país. O que nós precisamos hoje? Nós somos povos indígenas que têm conhecimento da natureza. E conhece a erva, medicinais. O nosso costume, a nossa educação, a nossa sociedade não é que nem de vocês. Tem que respeitar o direito igual. Ele está matando. Ele está tirando o direito dos povos. Ele está tirando o direito dos pobres. Ele está tirando o direito dos quilombolas. Como o governo hoje está mexendo tudo. Mexe com todo mundo. É uma tristeza. Ele está vendendo o nosso Brasil. Eu acho que o branco também está entendendo isso. Está vendendo. Ele vendeu a Amazônia. Está vendendo a Amazônia. Então, isso que traz a nossa preocupação hoje. Não sou eu. Não sou o povo tascaritiano que está sentindo essa preocupação. O povo todo. Ele está matando os peixes. Ele está estregando o rio poluído. A gente não está podendo mais beber água boa. Não tem mais água limpa. E oxigênio hoje está respirando através da poluição. E traz muitas doenças. E traz gripe. E traz tipos de doenças. E traz tipos. Está trazendo outros tipos de doenças que a gente não tem como curar. Coraz! . . . E ataca sopipocorat E ataca sopipocorat Para sopipocorat Aquinda o dia tem Para sopipocorat Uenem Ponon 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 E ataca sopipocorat E ataca sopipocorat Para sopipocorat Para sopipocorat E ataca sopipocorat Para sopipocorat Para sopipocorat Aquinda o dia tem Aquinda o dia tem Para sopipocorat Poc hor == Aquinda o dia tem Aquinda o dia tem Amém. Amém.